Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Estilo 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 Falhou 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 Decidir 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 Média 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 Wal 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 Impresjonant 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 Evita 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 Tijolo 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 Mundo 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 De Madeira De Madeira Estilo Estilo Falhou Falhou Decidir Decidir Média Média Vale Impressionante Impressionante Evita Evita Tijolo Tijolo Mundo Mundo Assar 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 Poucos 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 Separado 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 Ficção 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 Partem 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 Verifica 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 Dirigir 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 Gelo 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 Cinto 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 Barco 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 Assar Assar Poucos Poucos Separado Separado Ficção Ficção Partem Partem Verifica Verifica Dirigir Dirigir Gelo Gelo Cinto Cinto Barco Barco Explicar 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Tesouro 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 Sabedoria 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 Experiência 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 Costa 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 Capitão 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 Biscoito 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 Honesto 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 Formato 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 Explicar Explicar Entrar Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Tesouro Tesouro Sabedoria Sabedoria Experiência 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 Costa Costa Capitão Capitão Biscoito Biscoito Honesto Honesto Formato Formato Cuidado 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 Ainda 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 Tráfego 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 Braço 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 Conquistar 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 Difícil 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 Que fait? Que fait? Que fait? Que fait? em vez em vez cuidado cuidado ainda ainda tráfego tráfego braço conquistar conquistar temperatura temperatura difícil difícil café café sujo sujo em vez em vez atual 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 dia 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 vieta 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 rocha rocha dimitz 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 pintura 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 escritório 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 colheita 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 opinião 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 ao longo ao longo ao longo ao longo atual atual guia guia dieta roxa roxa dimitz dimitz pintura 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 escritório escritório colheita colheita opinião 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 ao longo ao longo diamante 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 fundição 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 pirâmide 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 vencimento 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 lapis lápis 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 através da através da através da Através da Piloto 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 Conduzir 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 Nível 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 Verdadeiramente 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 Diamante Diamante Fundição Fundição Pirâmide Pirâmide Vencimento Vencimento Lápis Lápis Através da Através da Piloto 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 Conduzir Conduzir Nível Nível Verdadeiramente 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 Pavimentar 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 Vento 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 Troca 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 Ovelha 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 Deficiente 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Rezo 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 Ciúmes 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 Pinista Pinista Pavimentar Pavimentar Exceto Exceto Vento Vento Troca Troca Ovelha 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 Deficiente Deficiente No exterior. No exterior. Rezo. Rezo. Ciúmes. Ciúmes. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Excelente. 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 Enterrar. 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 Acidente. 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 Fertil. 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 Mentira. 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 Pena. 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 Comunicação. 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 Portátil Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Arma de fogo Arma de fogo Excelente Excelente Enterrar Enterrar Acidente Acidente Fertil Fertil Mentira Mentira Pena Pena Comunicação Comunicação Portátil Portátil Algum lugar Algum lugar Ganhar 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 Vasco 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 Escolher 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 Sul, 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 Cisna, 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 Cisna. Cisna, 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 Cisna Gordura Estrangeiro 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 Século 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 Ganhar Ganhar Vacho Vacho Escolher Escolher Briante Briante Sul Sul Cisne Cisne Quadrinho Quadrinho Gordura Gordura Estrangeiro Estrangeiro Século 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 PICANTE 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 Renalizar 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 Serias 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 Treinador 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 Castanho 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 Caro 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 Espero 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 Aeroporto Aeroporto Completo 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 Culpa 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 Picante Picante Realizar Realizar Serias Serias Treinador Treinador Castanho Castanho Caro Caro Espero Espero Aeroporto Aeroporto Completo Culpa 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 Sensato 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 Cumprimentar 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 Personaliz Personalizadas 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 Cimeira 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 Empurrar 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 Solitário 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 Trimestre 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 Certamente 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 Criado Trude 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 Centro EXTERIOR 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 SENSATO SENSATO CUMPRIMENTAR CUMPRIMENTAR PERSONALIZADAS PERSONALIZADAS CIMEIRA CIMEIRA EMPURRAR EMPURRAR SOLITÁRIO 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 TRIMESTRE TRIMESTRE CERTAMENTE CERTAMENTE TRUQUE TRUQUE EXTERIOR 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 PROBLEMA 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 DESOLADO 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 para ver-se para ver-se senhor 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 jato 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 fonte 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 calma 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 descobrir 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 zeper 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 asa problema problema desolado desolado perder-se 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 fonte 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 asa 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 especial 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 ser ponte l um ter por l whom om nos ponte room todo concurso 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 subir 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 haja 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 estação 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 roubar 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 experimentar 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 voz 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 especial especial permitir 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 todo todo motivo concurso 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 subir subir Haja, haja, estação, estação, roubar, roubar, experimentar. Experimentar, voz, voz, biblioteca, 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 ou Trem 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 Pastar 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 Cintavo Cintavo Operação Construtores 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 Borda 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 Metade 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 Enganação Biblioteca Biblioteca O Trem Trem Pastar Pastar Cintavo Cintavo Operação Operação Construtor Construtor Borda Metade Metade Enganação Enganação Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Bandeira 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 Estudiam 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 Geral 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 Cintilação 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 Cinzento 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 Chorar 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 Nuvem 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 Nem 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 Prata 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 Local na rede internet Local na rede internet Bandeira Bandeira Estúdio Estúdio Geral Geral Cintilação Cintilação Cinzento Cinzento Chorar 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 Nuvem Nuvem Nem Nem Prata 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 Imenso Prata Prata Líven 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 Títulno 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 Milão Paul Paul Banhar 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 Paciente 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 Apreciar 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 Pia 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 Imenso Imenso Lida Lida Título Título Milhão Milhão Polo Polo Banheiro Banheiro Paciente Paciente Apreciar Apreciar Pia Pia Já Já Cerebro 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 Limora 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Entre 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 Condutor 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 Linha 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 Abaixar 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 Lixo 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 Produzir 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 Pavaria 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 Cérebro Cérebro Lemora Lemora Desde há Desde há Entre Entre Condutor Condutor Linha 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 Abaixar 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 Lixo 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 Produzir Produzir Pavaria 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 Oriental 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 Torre 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 Sientífico Científico 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 Guerra 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 Instrutor 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 Ventilador 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 Cansado 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 Golpe 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 Rápido 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 Discurso 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 Oriental Oriental Torre Torre Científico 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 Guerra guerra Instrutor Guerra Instrutor Instrutor Lá Lá Rápido cansado golpe golpe rápido rápido discurso discurso energia 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 clima 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 objeto 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 estragar 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 fantasma 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 organização 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 Inteligente 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 Dificilmente 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 Teatro 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 Resultado 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 Energia Energia Clima Clima Objeto 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 Estragar Estragar Fantasma 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 Organização Organização Inteligente 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 Passo Dificilmente. Dificilmente. Teatro. Teatro. Resultado. Resultado. Acreditam. 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 Vidro. 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 Perfeito. 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 Tambor. 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 Faço. 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 Como um ouro. 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 Emprestar. 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 Cultura. 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 Compromisso. 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 Apesar. 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 Acreditam. Acreditam. Vidro. Vidro. Perfeito. Perfeito. Tambor. 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 Faço. Faço. Com um ouro. Com um ouro. Emprestar. Emprestar. Cultura. Cultura. Compromisso. Compromisso. Apesar. Apesar. Um gargolho. Um gargolho. Um gargolho. Um gargolho. Convite. 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 Preencher. 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 Sentido. 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 Desastre. 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 Desastre Movimento 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 Desajo 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 Ciclo 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 Avenida 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 Batida 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 Mergulho Mergulho Convite 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 Preencher Preencher Sentido Sentido Desastre 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 Movimento Movimento Desajo Desajo Ab Brian Ciclo 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 Mas TREMOR DE TERRA CORAÇÃO 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 CRUZ 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 CAUSA 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 RAPIDAMENTE 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 MÚSICO 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 CRECIMENTO 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 CALENDÁRIO 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 LULGAR ALGUM Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Retorna. 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 Tremor de terra. Tremor de terra. Coração. Coração. Cruz. Cruz. Causa. Causa. Rapidamente. Rapidamente. Músico. Músico. Crescimento. Crescimento. Calendário. Calendário. Lugar algum. Lugar algum. Retorna. Retorna. Chocar. 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 Chão. 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 Estátua 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 Perdoar 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 Aguarde 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 Além de Além de Além de Além de Suponha 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 Medida Medida A medida A medida A medida A medida Envergonhado 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 Cavalheiro 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 Chocar Chão Chão Estátua Estátua Perdoar Perdoar Aguarde Aguarde Além de Além de Suponha A medida A medida Envergonhado Envergonhado Cavalheiro 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 Sincero 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 Poluir Poluir-se Poluir-se Espalho 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 Candor 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 Em vez de Poder 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 Tecnologia 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 Milha 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 Custo 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 Norte 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 Sincere Sincere Poluir-se 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 Espalho Espalho Canguru Canguru Em vez de Em vez de Em vez de Poder Poder Tecnologia 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 Corredor Golf 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 Dentro 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 Clássico 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 Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amigo por correspondência Tratar 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 Honestidade 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 Liberdade 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 Respirar 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 Presente 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 Corredor 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 Golf Golf Dentro 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 Clássico Clássico Amigo por correspondência Amigo por correspondência Tratar Tratlousso Trat bil веществу Tratada 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 Respirar Presente Presente Antigo 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 Ocidental 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 Sobre 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 Aryan 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 Chantar 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 Revisão 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 Tornar-se 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 Ferramenta 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 Relatório 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 Greve 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 Antigo Antigo Ocidental Ocidental Sobre Sobre Área Área Chantar Chantar Devisão Devisão Tornar-se Tornar-se Ferramenta Ferramenta Relatório Relatório Greve 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 Rapidez 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 Silêncio 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 Alegre 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 reunião 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 lento 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 remo 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 sugerir 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 humano 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 loja 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 colega de classe rapidez rapidez silencio silencio alegre 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 reunião 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 lento lento remo 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 sugerir 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 humano 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 longe 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 colega de classe colega de classe tempestade 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 período de férias período de férias período de férias período de feiras período de férias feio Deus 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 Independência 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 Lixo 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 Pesado 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 Frase 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 Importam 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 Tempestade Tempestade Período de Férias Período de Férias Aumentares Aumentares Feio Feio Deus Deus Independência Independência Lixo 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 Pesado 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 Frase 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 Importam 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 Mistério 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 Cadaia 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 Caridad Caridade 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 Taxa 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 Adormecido 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 Acento 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 Semiante 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 Moeda 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 Molhado 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 Perceber 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 Mistério Mistério Cadeia 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 Caridade Caridade Taxa Taxa Adormecido 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 Acento 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 Semiante 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 Moeda Moeda Molhado 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 Perceber 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 Paredo Oceano 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 Cego 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 Carteira 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 Bateria 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 Efeito 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 Tools 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 Telefone Telefone Ávido 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 Parece 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 Uivo 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 Pared Pared Oceano 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 Cego 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 Certeira 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 Bateria 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 Efeito 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 Telefone 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 Ávido 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 Parece 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 Uivo 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 Chateado 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 Cobertura 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 Avião 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 Cavalo 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 Abaixo 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 Chuva 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 Distância 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 Fim 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 Direção 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 Dinheiro 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 Chateado Chateado Cobertura Cobertura Avião Avião Cavalo Cavalo Abaixo 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 Chuva 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 Distância Distância Fim 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 Direção 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 Dinheiro Dinheiro Amado 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Destruir 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 Alma 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 Tribunal 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 Mostro 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 Continuar 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 Provista 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 Pote 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 Amado Amado Assim sendo Destruir 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 Tribunal 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 Mostro 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 Continuar Continuar Provista 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 Pote Pote Charlatão Charlatão Multidão 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 Prisão 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 Pacífico 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 Proprietário 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 Inundar 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 Membro 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 Menos 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 Diferença Mer 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 Charlatão Charlatão Multidão Multidão Prisão Prisão Pacífico 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 Proprietário 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 Inundar 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 Membro Membro Menos 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 Nacional Contagem 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 Juiz 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 Pressione 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 Queimar 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 Cinto-os Cinto-os Simples Sino 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 Apertar 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 Nacional Nacional Contagem Contagem Rota Rota De repente De repente Juiz Juiz Pressione Pressione Queimar Queimar Simples Simples Sino Sino Apertar 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 Tradicional 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 Sistema 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 Nervoso 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 Mente, 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 pátio, 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 pátio. Se a hernia, se a hernia, se a hernia, atraso, atraso, atraso. Atraso, sorte, sorte, sorte. Início, início, início. Início, início. Maravilha, 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 maravilha. Tradicional, tradicional. Sistema, sistema. Nervoso, nervoso. Mente, mente. Pato, pátio, pátio. Se a hernia, se a hernia, atraso, atraso. Sorte, sorte, sorte. Início, início. Maravilha, maravilha. Conto. 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 Pergar. 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 FACTO 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 UNQUENTO 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 AGRADÁVEL 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 ESCOVA 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 ORAR 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 PORTÃO 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 GRAMA 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 Drama Recusar Conto Conto Pregar Pregar Facto Enquanto Enquanto Agradável Escova Escova Orar Orar Portão 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 Grama Grama Recusar Recusar Metemol 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 Coro 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 Pipoca Amizade 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 Máquina 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 Propósito 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 Frango 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 Língua 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 Metro Metro Coro 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 Corso Corso Cortina Cortina Pipoca 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 Amizade 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 Máquina Máquina Coro 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 fresco mordida prefeito imperador 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 futuro 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 largo 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 tipo 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 machucar 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 esforço 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 saltar fresco 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 mordida 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 perfeito 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 imperador Imperador Futuro Futuro Largo Largo Tipo Tipo Machucar Machucar Esforço Esforço Saltar Saltar Kilómetro 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 Salve 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 Advogado 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 Tumelo 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 Fada 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 Bonito 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 Lavra 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 Lábra-o. Sempre. 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 Por cento. Por cento. Por cento. Por cento. Reciclar. 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 Clômetro. 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 Salve. Salve. Advogado. Advogado. Tumelo. Tumelo. Fada. Fada. Bonito. Bonito. Ouviro. Lábra-o. Lábra-o. Sempre. Sempre. Por cento. Por cento. Reciclar Reciclar Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Terra 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 Aconselhar 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 Valioso 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 Futebol 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Incrível 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 Toque 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 Cinza 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Em direção a Em direção a Terra 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 Aconselhar 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 Valioso 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 Futebol 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 A floresta A floresta A floresta Incrível Incrível Toque 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 Cinza Cinza Cartão-Pestal Cartão-Pestal